A 4ª Ciretran de Balsas realizará neste sábado um mutirão de serviços, onde dezenas de pessoas poderão ser atendidas para recebimento de documentos. A 4ª Ciretran de Balsas comunica a todos que neste próximo sábado, dia 24 do 10, acontecerá mutirão de entrega de documentos como CRV, CRLV e CNH. O atendimento será de 8h30 às 12h, por ordem de chegada, não sendo necessário o agendamento prévio. Os documentos serão entregues ao proprietário titular ou ao procurador. Os atendimentos irão acontecer das 8h30 ao meio-dia, por ordem de chegada e não é necessário o agendamento prévio.